Eu não tenho palavras para expressar a dor pela perda deste grande homem, por isso eu peço a presença de um grande amigo do falecido. Pite bicha! Pite, pite bicha! Homem com H, mano! Pite, pite bicha! Homossexual! Chegando! Pite bicha no velório! Se derrubar eu enterro. Enterro gostoso! Acho que a gente não devia ter vindo, teacher. Isso aqui tá tão pra baixo. Tá pra baixo nada, tá? Fica quieta, borboletinha de Taubaté em região. O momento é de dor, o momento é de lamento. Jorge morreu. Você é inconveniente, sabia? Você sabe umas coisas? É indebido esse lugar errado, tá? Vocês eram amigos do falecido? Amigos? Senhora, eu cheguei aqui, fiquei aqui do lado sem querer aproximar-me. Depois! É pequenas! Jorge! 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 Esse que está sorrindo. Ele está sorrindo, me toca. Jô! As lembranças ficam. Ele era da alma, ele era do peito. Ele era irmão, ele era truta. Ele era noivinha, ele era meu. Ô, Jô! Vai, Jorge, vai! Ô, senhora, eu não queria fazer isso. Eu não queria chegar até aqui. Mas eu vi, Jorge. Eu era amigo dele. Nós éramos como unha e carne. Mais carne do que unha, entendeu? Nós éramos assim, peito no peito. Peito dele no meu peito. E nós éramos um só corpo. O mundo era só nosso, Jorge. Mas, meu senhor, de onde o senhor conhecia o falecido? É, antes eu queria fazer uma pergunta à viúva. Vai haver doação de órgão, senhora? É que eu estou na fila, tá? Ele já está aí com uma caixa de sapato. Vamos, me toca, sai. Eu, na realidade, conheci Jorge. É impureza. Perto de Cambuí, ali em Campos, estado do Rio. Estudamos na mesma escola do Padre Ferreira. Comprávamos biscoito juntos na cantina da escola. Brincávamos muito de trocar figurinhas. Ele gostava de fazer nheco-nheco, tcheco-tcheco e top, top. Nessa hora, é muito importante uma palavra, amiga. Mais do que importante. Eu necessito de algo mais. Eu e Jorge temos histórias para contar. Jorge é parte da minha carne, do meu corpo. Eu estou com os nervos à flor da pele. Jorge sabe que quando eu estava com os nervos assim abalados, eu não era ninguém. E hoje não sou ninguém sem Jorge. Eu quero algo mais. Eu necessito de um ombro amigo, de um doce, de um doce amigo, onde eu possa cravar os meus dentes e desabafar as minhas váguas. Eu não acredito. Vocês não passam de duas bichas? Bicha? Você está louca, Mocréia? Nós somos pê de pansexual, pê de predador, tá? Somos macho até embaixo do outro macho, tá legal? Jorge está deitado nesse caixão de madeira dura. Ele não está legal aí. Ele não... Ele não me licia, tá aqui dentro, sabe, cara? Ele era tudo, ele era bom demais. E por isso, sabe, você vai sentir a nossa fúria com a nossa mordedura. Au, au, você é muito é boba, tá? Você é boba. O que é que ela é, me toca? Pobai. Sabe o que você vai fazer? Está ouvindo? Aranha negra. Mulher macaco. Morta fome. Tu vai passar fome agora. Tu vai atrás de pensão dele, não vai deixar nada pra ti. Tu vai ralar no chão. Tu vai comer o pão com o diabo amassou, tá, Mocréia? Tu vai sair daqui, tu vai subir numa tela de televisão, vai agarrar nos pés, vai começar a chover, vai dar um raio, e aí tu vai pro raio que o parto, tá? E morra! Morra! E sai daqui, né? As mulheres saem pra vendedores e as mulheres daqui. Sai tudinho. Sai tudinho. Só as cachorras! Só as cachorras! Os manupica! Os manupica! É isso aí. Estaremos sempre juntos? Saudades da eterna. Mas o que eu estou fazendo aqui dentro desse caixão? Jorge! Jorge! Você voltou, querido! Toca! Ele é da Irmã D'Arc. Ele é chegadão. Mãe! Mãe, olha! Nossa! Larga ele! Sai daí! Ele já tem dono, tá? Sai daí, Jorge! Sai! O que eu trouxe pra você? Ô, Jorge! Obrigado! Você vai conhecer o paraíso agora, sabia? Você vai pra minha casa, Eu vou te dar um ressuscitador que você vai gostar. Ui! E aí, nós vamos brincar de cavalinho, bola, tapetão e vou te dar cuecão de couro, mano! Mas e eu? E eu? E eu? E eu? Eu vou ficar sozinho, sem ninguém? Esqueceu de mim? Eu sou espetinha, tá debaixo da rodatinha. Entendeu, mano? Que toque a pau de dar em doido. Ele entra com espeto, você tá com a carne. Meu churrasco rola. É que nós pegamos amizade fácil. Vem, Jorge. Vamos pra minha casa. Vou enterrar. Você vai gostar. Feio.